Era pra ser só um dia de compras com a minha namorada, mas quando chegamos em casa, algo bizarro aconteceu. Meu bem, uma coisa que a gente precisa comprar, olha só, colete salva-vidas, tá? A gente precisa comprar isso, por quê? Porque eu não sei se você lembra da última vez que eu tava no mar, eu tava em cima de uma prancha remando, quando veio uma onda e me derrubou. Sim, eu lembro, meu bem, você tava sem colete, né? Pois é, eu tava sem colete salva-vidas, tudo bem que eu estava com a prancha e tal, eu sei nadar, mas é bom estar com colete salva-vidas sempre, né? Isso é segurança. Inclusive, eu tava gravando vídeo pra vocês, tá? Meu Deus, ele vai passar por uma onda. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Meu Deus, meu bem. Ó, caiu. Ei. Caraca, galera. Meu Deus, tá fazendo. Eu acabei de cair na água, sério. Calma aí, eu tô, acabei de desgravar aqui agora. Meu bem, olha esse. Ó, esse ficou bonito em você, hein? Nú, esse aqui é top, ó. É estiloso. Mas, amor, tem o seguinte, eu acho que o ideal de uma coleção-vidas é ter cor. Cor chamativa, sabe por quê? Porque é fácil de achar, entendeu? Por isso que é legal ser laranja, porque é uma cor que vai se destacar no meio do mar, né? É verdade. Mas esse aí é bem bonito, tá? Eu levaria um desse também. Caraca, rapaziada. Olha essa prancha, mano. Isso aqui é um stand-up paddle. Que é exatamente o que eu tava, onde eu tava em cima, quando eu caí no mar, mano. Olha só. É, esse aí tá bem grandão, viu? O meu, eu acho que ele era mais comprido. Não, se bem que ele era desse tamanho mesmo. Só que esse aí é mais, sei lá, mais largo, tá ligado? Tem coragem, amor, de andar um desse? Ah, eu prefiro o caiaque, porque olha só, isso aqui é de isopor. Tem um tubarão que dá uma dentada aqui, entendeu? Amor, o tubarão não vai dar uma dentada nesse isopor. E outra, pode até arrancar um pedaço desse isopor. Vai continuar boiando, entendeu? O problema do barco é o seguinte. Se furar. Eu não sei se o barco afundiu, entendeu? Olha só. Um remo também, pra gente remar. Ah, olha isso, rapaziada. É outra coisa que a gente precisa demais. Que às vezes a gente tá nadando e a gente quer ver o que tá debaixo d'água, tá ligado? A gente até conseguiu gravar algumas coisas debaixo d'água lá na praia. Só que não foi usando um óculos desse, foi usando a câmera. Quer ver? Olha pra você ver. Rapaziada, eu e a Natália vamos disputar agora aqui nesse álbum quem faz mais ponto, hein? Preparada, meu bem? Preparada. A Natália é da cor amarela e eu sou da cor vermelha. Eu tenho menos dardo, mas não tem problema. Porque eu vou fazer muito mais ponto que você, tá? Vai, meu bem, pode começar. Vai ser daqui. 3, 2, 1 e... É, então, né? No caso, é legal acertar no alvo, entendeu? Segunda tentativa. 3, 2, 1 e... Pelo visto, ela acertou no 40. Última tentativa. 3, 2, 1 e... Ela acertou no mesmo lugar, 40 pontos. Agora é minha vez. 3, 2, 1 e... Opa, meu primeiro dardo já deu 60 pontos. Segunda tentativa, 3, 2, 1... É, dessa vez o meu parou no 40 pontos. Vou tentar mais uma. 3, 2, 1 e... Ah, mano, dessa vez foi pior ainda. 30 pontos. Ah, meu bem, quer saber câncer desse brinquedo, tá? Vamos pra outro. Rapaziada, não sei se vocês lembram, mas a gente já veio desse estacionamento e a gente passou por uma situação que não foi muito legal. A gente tava indo mais ou menos pra aquela direção, tá ligado? Porque o carro estava parado pra aquela direção. E aí, simplesmente, um cara começou a seguir a gente. Não sei se vocês lembram, tá ligado? Só que, ó, a gente tem que pensar o seguinte, eu chamei o Enaldo, então o Enaldinho, a gente vai ver ele agora. O quê? Tem um cara muito estranho atrás da gente. Meu Deus do céu. Não, ele deve estar indo pegar carro, vamos lá, amor, o carro tá aqui. 3, 2, 1, vai. Corre, corre. Ali, amor, do outro lado, você entra. Você entra do outro lado, vai. 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 Sai. Sai. O que é isso? O que é isso? Amor, segura aqui, segura aqui. Não, não. Não, não. Mas assim, eu acho que aquilo ali, mano, deve ter sido alguém tentando fazer alguma brincadeira com a gente, tá? Porque a gente tá dentro de um estacionamento que é um local seguro, então assim, eu tenho quase certeza que aquilo era alguém fazendo alguma gracinha, tá ligado? Mas dessa vez a gente não parou mais lá pro fundo, a gente parou mais aqui na entrada. Porque aí a gente já sai da loja e já entra no carro direto, tá ligado? Eu tô andando aqui só pra mostrar pra vocês, mas a Natália foi só ali pagar o estacionamento e, inclusive, já vamos embora, né? Porque pra que ficar andando aqui no estacionamento, que é um lugar que não é pra ficar andando a pé, né? Rapaziada, chegamos aqui em casa e olha o que eu encontrei no meu bolso. Amor, tenho duas figurinhas aqui do Enaldinho. Pega uma e eu vou pegar a outra. A gente vai ver qual que vai ter coisa melhor. Tá, eu vou começar abrindo. Vamos ver o que eu vou tirar. É, pelo visto, pra mim não veio nada de interessante. Vai, agora é a sua vez, amor. Beleza. Mentira, mentira. Meu bem, você achou uma figurinha do Enaldo de ouro? Meu Deus, eu tirei uma lendária. Eu tirei uma lendária. Ah, velho, eu tô acreditando nisso não, mano. Caraca, meu bem. Ah, não. A gente vai ter que fazer um desafio do bafo que eu quero essa figurinha pra mim, tá? Tudo bem que eu já tenho uma, eu acho. Eu não sei se é de bronze, a minha ou se é de ouro. Mas eu quero essa sua também. Meu bem, vamos abrir mais figurinhas. Não quero também. Cansei de abrir figurinha agora, tá? Depois a gente abre mais. Vamos fazer outra brincadeira. Já sei. A Alexa sabe falar umas coisas que são muito legais. Olha pra você ver. Alexa, imite o Bob Esponja. Patrick, vamos caçar águas-vivas? Viu? Ele grita certinho, a sua. Que isso? Quando você descobriu isso? Tem mais, calma aí. Olha pra você ver. Alexa, dá o boa noite do William Bonner. Boa noite. É isso? Eu achei que era outra coisa, sei lá. É, eu achei que seria mais legal, mas tem mais, calma. Alexa, fala em baleias. É a língua das baleias. Meu Deus. Olha isso, que estranho, velho. Olha. Sabe quem tá aparecendo? A Dori. É verdade. No filme do Nemo. Tá, tá. Alexa, pode parar, tá? Quer ver mais? Quero. Tem mais. Alexa, a rota. Opa, desculpe. Foi o efeito estufa. Olha, pra você ver o efeito estufa, ela ainda bota a culpa. Meu Deus. É, ela fala muita coisa. Amor, será que ela consegue agora? Ó, eu tô pensando o seguinte. Será que ela consegue me dar um susto? Porque se eu peço ela a fazer qualquer coisa, ela pode dar um susto. Ah, meu bem, sei lá. Vamos tentar. Não sei se consigo te dar um susto, mas sei sobre algumas coisas que deram sustos ultimamente. Oxê. Você entendeu alguma coisa? É, eu acho que ela não sabe fazer isso não, amor. É, dá susto não. Tá, faz uma outra brincadeira comigo então, Alexa. Vai, cria você agora. Eu não vou falar nada. O que é o que é? Apareceu no telhado, mas não é telha? Apareceu no telhado, mas não é telha? Sei lá, pra mim é bom. Pode ser um monte de coisa. Dá outra dica, vai. O que é o que é? Tem costuras, mas não é roupa. Tem costuras, mas não é roupa? Mano, pode ser um milhão de coisas. Dá mais uma dica, Alexa, por favor. O que é o que é? Apareceu na sua casa mesmo, sem você abrir a porta. Apareceu na minha... Peraí. Ela não tá falando do que eu tô pensando não, né, amor? Ué, amor, como assim? Não tô entendendo. Você já descobriu o que que é? Mano, não tô acreditando, véi. Alexa, você tá falando daquele boneco? Aquele boneco de pano que eu achei no telhado da casa da minha mãe? Parabéns. Você acertou. Ah, meu Deus. Mano, como é que ela sabe disso? Ai, meu bem. Tá muito bizarro. Mas, já que ela sabe, pergunta a ela se, sei lá, se ela sabe mais de alguma coisa. Vai que ela te dá alguma informação. Boa, boa. Alexa, você sabe de mais alguma informação sobre esse boneco? Sei lá, o nome dele, de onde que ele veio, por que que ele tava lá em cima do telhado, quem foi que colocou aquele boneco lá? O nome daquele boneco é, 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 é. Oxi, ela bugou. Deu, deu, deu erro. Ai, amor, que coisa estranha. Nunca aconteceu isso. Nunca tinha acontecido. Véi, isso tá estranho. Olha pra você ver. Ela ia falar. Na hora que ela foi falar o nome dele, ela bugou. Travou, tipo, começou a repetir. Mano, sério, isso tá muito estranho. Escute, Blender, estou tendo alguns problemas técnicos. Tá vendo? Tá vendo? Isso tá muito bizarro, véi. Ela tá tendo problema técnico agora, tá vendo? Tudo porque a gente perguntou o nome desse boneco. Meu bem, eu acho que é o menor que a gente não saber. É, na verdade, isso pode ser muito bem. O homem tenta fazer alguma brincadeira com a gente. Colocou esse boneco. Aí vai lá, coloca o boneco aqui. Vai lá e combina com a Alexa. Às vezes a Alexa tá fazendo isso aí, ó. Ela tá trolando a gente junto com alguma pessoa. Eles devem ter pedido a Alexa pra ficar trolando a gente aí, ó. E fingindo que tava tendo problema técnico, entendeu? Amor, peraí. Foi você? Claro que não. Amor. Como é que ia aparecer um boneco aqui em casa, então? Meu bem, eu nem tava aqui. Amor, você tem certeza que não foi você? Lógico que não. Eu vou descobrir quem tá fazendo isso, tá? Quem que criou esse boneco? Quem que tá colocando esse boneco nos lugares? Isso não vai ficar assim. Quem será que criou aquele boneco? Por que será que a Alexa não conseguiu falar o nome dele? Eu adoração de de três. Quando não está funcionando o nome dele, Eu ia있는 memória de vocês no tom. Eu ia me ver. Eu ia me ver. I ia demonstrated com ela. Obrigado.